Mais um dia na Amazônia, mais um dia em Manaus e mais um vídeo que a gente traz muito conteúdo aí para você e já acompanha o canal. Se você é novo por aqui, dá uma pausa nesse vídeo, assiste os vídeos anteriores para você estar acompanhando a nossa expedição aqui pela Amazonas. Galera, hoje nós vamos mostrar o que fazer aqui dentro de Manaus, estamos aqui na capital, né? E vamos mostrar para vocês agora um restaurante de comida indígena. O nome dele é Biatuí, vou deixar o nome aqui para vocês, né? A gente não conhece, vamos conhecer junto e o mais legal disso é que a chefe de cozinha dele também é indígena. Então acredito que a gente vai provar uma gastronomia única e conhecer coisas novas aí e mostrar para vocês. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora porque hoje vai ter muita aventura também. Partiu! Essa bebida aqui, galera, é chamada de Caxiri. Ela é feita de cara roxo. É muito forte, mas é gostosa. Aqui nós temos uma farofa de formiga, muito bom. Aqui é a farofa normal. Esse daqui é o Matrincham, muito, muito bom. Uma bananinha frita, uma pimenta e aqui o beiju. É isso aí, bora! Daí foi a comida indígena. Restaurante Biatuí. É muito, muito diferente do que qualquer coisa que eu já tenha comido aqui no Amazonas, galera. A bebida, o Caxiri, né? É uma bebida indígena. Essa que a gente pediu, ela é de cara roxo, né? É muito diferente também de qualquer coisa que eu já tenha tomado. Não consigo nem fazer uma equivalência entre a bebida e alguma coisa para vocês terem noção. É o único, né? Comemos o Matrincham. Tem muito aqui no Amazonas, vários restaurantes, né? O beiju também é bem diferente. Mas fica aí mais uma indicação para vocês do que fazer aqui na Amazônia, principalmente em Manaus. E galera, saímos lá do restaurante, né? Demoramos mais ou menos uns 35 minutos, em torno de uns 22 km. E chegamos aqui no Balneário do Quixito, né? Para quem não conhece o Balneário, fica ligado no vídeo que você vai conhecer agora. E é mais uma opção do que fazer aqui em Manaus. O acesso aqui é pago pessoal, custa R$10,00 por pessoa no fim de semana e R$5,00 por pessoa durante a semana, galera. O lugar tem uma excelente estrutura, dois restaurantes, esses quiosques bacanas para você poder ficar embaixo, comerzinha, poder curtir tranquilo. E duas piscinonas, essas aí que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então esse valor que você paga é por de use aqui, para poder utilizar a piscina, né? Os quiosquezinhos, os bangaslôs, né? Poder usufruir também do restaurante. E aqui tem um detalhe pessoal, não pode entrar com comida e bebida, pois aqui no local eles oferecem isso, tá? E uma outra dica, galera, para quem quer pernoitar aqui no Balneário do Quixica, também pode. Aqui atrás de mim, como vocês podem ver, são esses bangalôzinhos, né? Esses chalézinhos, onde você pode alugar eles para pernoitar no fim de semana, né? E eles tem para casal e também para família. Então fica mais uma dica para vocês aí, aqui do Balneário do Quixica. E bora mostrar um pouco mais para vocês, que o lugar é bem bacana e tem uma excelente estrutura. E é isso aí, galera. Mostramos para vocês aí o Balneário do Quixica, uma dica de um restaurante indígena, né? Duas dicas bacanas do que fazer aqui em Manaus. E também comemos um tacacá, né? Agora à noite foi a nossa janta, um tacacá com um suquinho de cupuaçu. E para quem não sabe, um tacacá é uma sopa indígena, né? Como vocês podem ver aí, ela é feita de jambu, né? Que dá uma dormicidinha na língua, um camarão salgado, o tucupi, que é um caldo extraído da mandioca e a goma, né? É muito bom, eu recomendo para vocês. E é isso, galera. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é bem importante para nós. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.